O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o Espírito de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é rochedo, se não o nosso Deus? Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é rochedo, se não o nosso Deus? Pois Deus é a minha fortaleza, e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é rochedo, se não o nosso Deus? Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é rochedo, se não o nosso Deus? Rochedo, se não o nosso Deus. Amém, amém.